E aí, DJ Loiro! Mais uma? Ei, 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 torpa e sete do mar, nossa que bacana Dei droga pra ela, entra que ela me deu chana Dei droga pra ela, entra que ela me deu chana Toma vadia, sequência de vapo na tcheca Toma vadia, sequência de vapo na tcheca Aí, coringa do fluxo, fluxo manda lá atualizado Toma vadia, sequência de vapo na tcheca Toma vadia, sequência de vapo na tcheca Toma vadia, sequência de vapo na tcheca Toma, toma pica, sua puta safadona É o DJ loiro que te come e te abandona É o DJ loiro que te come e te abandona É o DJ loiro que te come e te abandona É na onda do entorpecente, é na onda do birimbau É na onda do birimbau Ela vai no pau Ela vem no pau Ela vai 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 no pau Esse é o Coringa dos fluxo, o puro dos mandelão